Uma vez eu estava numa igreja e um jovem se aproximou de mim e pediu uma oração. Comecei a orar por aquele jovem, o poder de Deus se manifestou, a unção, ele começou a pegar fogo, ele começou a queimar o corpo dele de maneira física, perceptível, esquentou demais, mas começou a exalar da vida daquele jovem um cheiro muito forte de álcool, de bebida alcoólica. Eu não conheci a vida daquele jovem, ele tinha problema crônico com o uso desequilibrado do álcool, bebia muita cerveja, corote, enfim. Mas eu percebi que o poder de Deus estava se manifestando e havia ali uma ação de limpeza na vida daquele jovem e no meio daquele fogo, daquele poder. Um demônio se manifestou e eu mandei que ele saísse. Ele virou para mim e me disse o seguinte, Eu só saio depois que você me der um marafo. Marafo é cachaça, pinga. O demônio queria negociar comigo, mas não teve negócio. Eu ordenei no nome de Jesus que ele saísse e que ele levasse da vida daquele jovem a dependência pelo álcool. Eu venho trazer aqui mais uma alerta em relação ao uso abusivo de álcool. Todos nós sabemos os grandes males que o álcool causa na sociedade, na vida dos jovens. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o card dele aqui em cima, onde eu falo um pouco mais a respeito do assunto. Mas isso me chama muito a atenção. Como que os demônios, os espíritos malignos gostam de bebida alcoólica? Eu me lembro de um tempo quando eu trabalhava, eu me associava às pessoas que buscam ajuda dos espíritos. Todas as vezes quando os espíritos incorporavam as pessoas, os médiuns, eles sempre pediam bebidas alcoólicas. Então toma cuidado com isso. O álcool tem devastado a vida de muitas pessoas. Não se entregue ao uso abusivo de álcool. Gostou desse vídeo? Conhece alguém que está se enredando por esse caminho? Peço para que você envie esse vídeo para essas pessoas. Peço para que você se inscreva no meu canal. E vejo você no próximo vídeo.